O projeto Pirilampo é um projeto de extensão com várias atividades sociais, esportivas, a ONU oferecendo essas oportunidades para a comunidade externa. E no domingo o Pirilampo está realizando mais um evento, está sendo denominado de Domingo na UEM, que tem um grande objetivo de fazer a interação entre a UEM, a universidade e a comunidade externa, mas uma interação entre a própria comunidade acadêmica interna. E quem pode participar? Quais as atividades que vão ser desenvolvidas no domingo? No domingo, como esse evento vai ser realizado a cada dois meses e por temática, no próximo domingo o tema é cultura oriental. Nós vamos apresentar N atrações e atividades, desde Tai Chi Chuan, Karate, Aikido, vai ter a animação de banda Azulejo de Vênus, banda musical, Taiko, que é o tambor japonês, Bongodori vai ter a participação de um grupo da Escola Japonesa de Marialva, que é a dança japonesa, Kendo, que é a luta do samurai. E também ao mesmo tempo vamos estar apresentando Ikebana, que é a arte de montar o vaso de flores, origami, jogo xadrez chinês e também vai estar atuando um grupo clã, um grupo de palhaços, afinal, três dias após é o dia das crianças. Vamos oferecer gratuitamente pipoca, algodão doce, karintô, que é um petisco japonês, comida típica japonesa. Temos a parceria com a RPC e a RPC vai estar oferecendo picolés para as crianças e para todas as pessoas que vão estar presentes nesse dia. A participação é gratuita? Gratuita, gratuita. É uma espécie de piquenique. Toda a família vem, família traz toalha grande, um lençol que seja, forra no chão, no gramado, porque vai ser no campo de futebol, ao lado da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e próximo ao MUD. Às 14 horas e vai até às 18 horas. Nós recomendamos que as pessoas que vêm participar tragam repelente, porque tem árvores, tem o gramado, um boné seria muito bom, uma água também, afinal, vamos oferecer vários salgados, então é bom que tenha alguma bebida, mas vai ter água no local também. Muito obrigada pela sua participação. Que bom, convidamos todos, todos. É uma programação para a família toda, para o vizinho, de todas as faixas etárias, de criança aos idosos de terceira idade. Inclusive, nós vamos ter participação da UNAT nesse dia. A UNAT, a ASC, a própria ASC, está dando um apoio muito importante, Diretoria de Extensão e Cultura, a Prefeitura do Campus, Comitê Gestor Ambiental, MUD e os alunos. Os alunos são muito importantes, a presença dos alunos é muito importante nesse dia, participando, seja com música, em atividades que atendem o interesse deles também. Você acabou de ouvir, Catarina Maquiama, ela é coordenadora do ProAção. Liliana Amelo, UEM-FM.